Olá pessoal, eu sou a Ju do Cantinho de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre o livro A Luz entre Oceanos. Num dos últimos vídeos que eu gravei algumas semanas atrás, uma semana e pouco mais ou menos, eu pedi indicações para vocês de livros para eu ler agora no mês de outubro. De qualquer gênero, de qualquer tipo de livro, eu ia dar uma pesquisada no que vocês me indicassem e escolher um deles para ler. Foram muitas indicações, eu agradeço muito, foram ótimas indicações, eu fiquei em dúvida entre várias delas, mas o meu escolhido foi A Luz entre Oceanos. E quem me indicou foram duas leitoras, as duas Sandras, beijão para vocês duas, muito, mas muito obrigada mesmo por uma indicação tão maravilhosa quanto essa. Aqui nesse livro a gente vai conhecer a história do Tom, ele é um veterano da Primeira Guerra Mundial, ele sofreu muita barbaridade na guerra, assim como todos os outros, né? E a maior dor dele, ao final da guerra, é ele ter saído ileso dessa situação toda. Ele saiu sem nenhuma lesão física, mas o psicológico dele ficou muito abalado. Ele se sentia muito culpado por ele ter visto tantas pessoas morrerem, alguns morriam nos braços dele, por ele ter matado tantas pessoas e ter saído ileso, ter voltado para casa, sendo que ele nem tinha praticamente alguém para esperar por ele. Tantas outras famílias que esperavam seus maridos, seus filhos, ficaram arrasados com a perca desses familiares. Então, por conta disso, ele decidiu se afastar do mundo o máximo que ele pudesse. E ele foi designado para trabalhar num farol, como faroleiro, numa ilha na costa da Austrália, uma ilha desabitada. Então, nessa ilha ficava a casa que ele habitava e um farol que ele cuidava, somente ele. Só que antes dele ir para essa ilha, ele passou por uma cidadezinha, a alguns quilômetros dessa ilha, e conheceu a Isabel. A Isabel era uma moça muito simpática, muito educada e os dois se encantaram. Então, a cada três meses, só havia alguém diferente a cada três meses que um barco da cidade ia para levar mantimentos, para levar notícias do mundo exterior para ele. Então, nessa primeira ida do barco, após os três meses que ele chegou na ilha, ele recebeu uma carta da Isabel e os dois começaram a se corresponder a cada três meses. Então, numa certa altura, eles se casaram, eles se apaixonaram, eles conseguiram ter um romance fora da ilha. Na primeira vez que ele pôde sair, que ele teve uma licença para sair da ilha, eles se casaram e a Isabel foi morar com ele nessa ilha. Eles viveram muito felizes nessa ilha, eles se davam muito bem, o casal muito apaixonado, muito romântico um com o outro, só que o Tom é sempre um pouco mais cisudo e a Isabel um pouco mais despachada, mais descoladinha. O sonho da Isabel era ser mãe, só que ela não pôde, infelizmente, ela não pôde realizar esse sonho, porque as três gravidez que ela teve, ela acabou perdendo essas crianças. Ela sofreu três abortos espontâneos, assim, muito doloridos nessa ilha. E algumas semanas após o terceiro aborto, de repente, aparece um barco, um barquinho à deriva, e o marido dela estava ali por fora, o Tom, os dois saem correndo para ver o que tem dentro desse barco. Então, quando eles olham, eles veem um homem e uma criança. Depois que eles examinam, eles percebem que esse homem está morto e o bebê está vivo e, aparentemente, muito saudável. A Isabel fica fascinada com aquilo, porque ela acha que foi um milagre de Deus, que Deus que mandou essa criança para ela, que enviou para ela esse bebê, depois de tanto sofrimento, tanto desejo de ser mãe, ela fica encantada com essa criança. E só que o Tom, o Tom sabe, o Tom é um homem muito justo, muito honesto, muito certinho. Ele sabe que a primeira coisa que ele tem que fazer é dar um aviso, avisar as autoridades de o que aconteceu, de quem que apareceu ali naquela ilha, e avisar para poderem tentar descobrir quem é a família, se essa criança tem alguma outra família. Só que a Isabel, ela é tão persuasiva, ela consegue convencer o Tom a deixar essa criança ficar para ela, já que ninguém sabia que ela tinha perdido esse terceiro filho, nem os pais dela, nem alguns amigos, ninguém sabia. Então, eles acabaram inventando a história, o Tom muito contrariado com isso, inventaram a história de que o bebê fizeram dela. Depois, na primeira licença que eles saíram para a terra firme, para a casa dos pais da Isabel, eles apresentaram a Lucy como sendo a filha deles. Só que todos, com certeza, acharam que era realmente a filha deles, apenas os dois sabiam que não era essa situação. Só que quando eles estão em terra firme, na cidade da Isabel, vai ter um acontecimento que vai mudar completamente a vida deles, que vai afetar diretamente essa decisão que eles tomaram lá, algum tempo atrás, de fingir que essa criança era deles. Esse livro é uma história muito forte, muito densa. Ele vai gerar em torno de escolhas, de decisões, e nenhuma dessas decisões vai ser fácil para todas as pessoas envolvidas. O Tom vai ficar muito angustiado durante muito tempo por ele estar mentindo, por ele saber que talvez a mãe dessa criança possa estar viva, algum familiar dela possa estar procurando essa criança, porque ele não sabe do Paradeira, ele imagina que quem estava com ela seria o pai, mas ele não sabe que fim levou a mãe, algum outro familiar, ele não tem ideia. E por ele imaginar que possa estar fazendo alguma pessoa sofrer com o desaparecimento dessa criança, ele fica arrasado, muito angustiado. E a Isabel também, só que ela tem um sentimento de como um pouco mais leve, o amor que ela deposita na Lucy, todo o amor que uma tem pela outra, é maior do que qualquer sentimento que a Isabel pudesse ter. Nesse livro, a autora vai mostrar um lado que pessoas boas podem cometer erros irreparáveis na vida, que podem não ter volta, mas mesmo sendo pessoas boas e honestas, que uma decisão errada pode afetar a vida de muitas e muitas pessoas e mudar completamente o destino delas. É uma história de amor, de esperança, de culpa, de remorso, de vingança, vai ter muitos sentimentos envolvidos nessa história, vai ser uma história muito forte, como eu já disse. Esse livro é dividido em três partes. A primeira parte mais lenta, mais descritiva, vai mostrar o início do amor dos dois, o Tom vai falar muito sobre o farol, sobre como é a vida de faroleiro, e a segunda parte já começa a ficar um pouco mais interessante, que vai mostrar sobre a decisão que eles tomaram, a decisão de ficar com essa criança, de se passar pelos pais verdadeiros dela. E na terceira parte, aí que a história, assim, dá um boom enorme, que me pegou de vez mesmo, foi na terceira parte, onde eles vão sofrer as consequências por essa decisão, com a falta de opção de poder mudar o futuro que vem pela frente, com as decisões que eles tomaram no passado. É uma história, assim, que qualquer decisão que possa ser tomada entre os personagens, vai afetar algum deles, nem não vai ter um que vai ficar bem nessa história, que vai ficar feliz. Todos vão sair perdendo. Eu não sei como explicar o tanto que esse livro mexeu comigo. O final dele é, assim, algo arrebatador. Mexeu muito, muito mesmo comigo. Eu chorei muito. Fazia muito tempo que eu não chorava, assim, de escorrer muita lágrima. Eu já tinha dado alguma choradinha, uma molhadinha nos olhos, alguns outros livros atrás, assim, pouco tempo que eu tinha lido. Mas de chorar mesmo, de ficar com o nariz vermelho, assim, o olho inchado de tanto chorar, foi com esse livro. Eu terminei de ler ontem à noite e fiquei no meu quarto, assim, horas que eu não conseguia parar de pensar na história, no final dessa história e ficava pensando... Ai, que chato! E ficava pensando por que aconteceu isso, por que isso não aconteceu um pouquinho antes pra ter acontecido mais aquilo, sabe? Eu buscava respostas pras perguntas que estavam ali, já estavam respondidas, mas eu queria outro final. Mesmo sabendo que o final que eu gostaria que tivesse acontecido, alguém iria ficar triste, como eu já expliquei. Eu... Mas eu entendi perfeitamente o final, foi muito lindo. Nossa, é demais! Só você lendo pra ver a sensação que esse livro vai te transmitir. É uma história muito comovente, muito marcante, que é aquele tipo de história que fica na tua cabeça, fica no teu coração e não vai sair tão fácil da tua memória. Eu super indigo esse livro, é um daqueles livros de entrar pra aquelas listas de livros para chorar, livros pra fazer sofrer, porque eu sofri muito lendo essa história. É demais, demais de ótimo. Então, mais uma vez, muito obrigada, meninas, pela indicação. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve pra ficar de olho em todas as novidades. E é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!